meus irmãos. Por isso, boa noite, a graça e paz a todos. Eu quero, primeiramente, agradecer, sempre agradecer a oportunidade de estar aqui para ministrar a palavra, para passar algo que Deus tenha falado no nosso coração, diante de tudo que nós vivemos nos dias de hoje. Agradecer ao bispo, aos pastores, a todos que estão no ministério. E registrar a presença do meu pai, que está ali, nós acompanhando, veio de longe, irmãos, veio de Itaboraí, é longe, em um feriado, isso é que é pai, então eu sinto-me honrado na presença do meu pai, faço questão de registrar. Se você que está em casa, você possa ser tocado pelo Espírito Santo, amém, meus irmãos? Por isso, boa noite, a graça e paz a todos. Eu quero, primeiramente, agradecer, sempre agradecer a oportunidade de estar aqui, para ministrar a palavra, para passar algo que Deus tenha falado no nosso coração, diante de tudo que nós vivemos nos dias de hoje. Agradecer ao bispo, aos pastores, a todos que estão no ministério. E registrar a presença do meu pai, que está ali, nós acompanhando, veio de longe, irmãos, veio de Itaboraí, é longe, em um feriado, isso é que é pai, então eu sinto-me honrado na presença do meu pai, faço questão de registrar. Amados, vamos orar, para que Deus possa abençoar essa palavra, e que Ele possa falar aos seus corações, e você que está em casa, você possa ser tocado pelo Espírito Santo, amém? Fechemos nossos olhos. Pai, no nome de Jesus, eu te peço pai, que agora, apenas, o teu Espírito fale aos teus servos. O Espírito Santo, revele a cada um aqui, e aquele que está na sua casa, no conforto seu lar, que receba o toque do Espírito Santo, em relação a tudo que vamos falar aqui. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amados, hoje é dia do trabalho, hoje é um feriado, eu creio que mundial, se não é nacional, mundial, é um feriado que contempla aqueles que trabalharam durante anos e anos, para que o mundo e o Brasil crescessem. E nós, hoje, vamos falar de trabalho. O tema da mensagem não é trabalho, mas vamos falar de trabalho. E eu queria focar, Deus falou, eu ia pregar outra mensagem, já tinha separado a mensagem, mas aí o bispo começou a pregar, pregou sobre evangelismo, e eu falei, não, eu vou continuar nessa toada, que eu acho que nós temos que falar de Jesus, desenvolver a nossa, tirar a nossa timidez, e poder falar para as pessoas. Então, como o sábado é um dia muito precioso para a Igreja de Nova Vida da Tijuca, todo o Ministério Tijuca, então eu gostaria de falar sobre o nosso trabalho, no dia do trabalhador, o trabalho do cristão. Então, a nossa mensagem, ela tem dois direcionamentos importantes, para dois grupos de pessoas importantes, para os cristãos, para os crentes, por aqueles que devem desenvolver o seu trabalho na obra do Senhor, e para aqueles que precisam de ouvir sobre o Evangelho, sobre o que é Jesus, quem é Jesus, por que Jesus, quais os objetivos de Jesus quando Ele veio para a Terra. Vamos falar com esses dois, vamos dizer assim, esses dois públicos, esses dois tipos de pessoas. Então, eu gostaria de pedir aos amados irmãos, que abam no livro de Atos, capítulo 2. Livro de Atos, dos apóstolos, que é o livro aberto. O livro de Atos, ele não terminou de ser escrito, nós estamos escrevendo o livro de Atos. Sábado, nós estaremos, às oito e meia da manhã, escrevendo mais um capítulo do livro de Atos. Falando de Jesus, testemunhando de Jesus, fazendo com que os milagres de Jesus, possam ser vistos pela sociedade. E esse é o trabalho que a igreja tem, amém irmãos? Nós não vamos ler a partir do capítulo 4, mas eu vou dar um breve resumo, do capítulo 1 até o versículo 13. O capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4, fala exatamente sobre a descida do Espírito Santo aos discípulos. E do versículo 5 ao versículo 13, fala sobre o recebimento do dom de línguas, o recebimento do dom de Deus. E é interessante, irmãos, que a gente percebe aqui, que Deus, Ele primeiro encheu os seus discípulos, os seus apóstolos, encheu os discípulos, encheu todos aqueles que ali estavam, naquele lugar, encheu eles com o grande poder dEle, o Espírito Santo desceu sobre todos, os encheu de poder. E esse poder, no grego, é dynamis. Sabe o dínamo, que antigamente tinha, era utilizado muito, né, na bicicleta para acender, quem tinha a bicicleta antigamente, que acendia o dínamo e acendia a lâmpadazinha? Então, fala de movimento. Isso é dynamis. Esse é o poder que Deus estava dando àquela igreja. Então, a primeira coisa que Deus faz aos seus servos, quando quer que eles trabalhem, é encheu eles de poder, é encheu eles de unção, é encheu eles de graça, é encheu eles de autoridade, e quando Ele faz isso, o crente está pronto para fazer a obra, diga amém. Quem está se preparando? Quem está orando? Quem está pedindo a Deus para que salve vidas? Quem está orando para que Deus envie os enfermos? Quem está preparando, se preparando para fazer, trazer ali a palavra de Deus? E eu peço licença aqui aos irmãos para contar um breve testemunho do que aconteceu com o meu pai. Na Praça Sem Espera, nós estávamos fazendo evangelismo, aquele famoso evangelismo na década de 80 ali, que ficava em pé, uma rodinha, uma pessoa falando, meu pai começou a pregar, ele vai lembrar disso, ele começou a pregar a palavra de Deus, e um embriagado veio e começou a bater nele, no ombro dele, e provocá-lo e falar mais alto que ele, e ele não parava de pregar, ele não parava de falar de Jesus, e o bêbado batia no ombro dele, tentando derrubá-lo, cada vez ficava mais agressivo, mais violento, e meu pai continuou a pregar, olhando ele e se desvencilhando dele, quando em determinado momento, e as pessoas começaram a juntar, só tinha o pessoal da igreja, umas oito ou dez pessoas, as pessoas começaram a juntar, o bêbado vai bater no pastor Olibaldo, e meu pai, calado, calado não, né, não respondendo as tentativas do bêbado, teve uma hora que meu pai olhou para ele, sério, e ele parou, saiu do meio da roda, foi embora. Aí meu pai olhou, tinha muitas pessoas, ele começou a pregar, e ali houve salvação. Às vezes, Deus vai colocar a situação para você, e cabe a você, enfrentar essa situação com sabedoria. Não, o que esse bêbado está fazendo aqui, tira esse homem daqui? Não, ele continuou falando, houve salvação, houve a pregação do Evangelho, e hoje nós vamos ver aqui, algo importante para cada um de nós, e o nome da nossa mensagem, o tema da nossa mensagem é, o discurso. Aqui no versículo 14 diz, então, perdão, então Pedro, depois de todo esse acontecimento, as pessoas acusaram, os discípulos estavam bêbados, embriagados, porque começaram a falar em línguas, eles não entendiam aquilo, e Pedro começou o seu discurso, e ele começou falando, então Pedro levantou-se junto com os onze, e erguendo a voz, e dirigiu-se a multidão nestes termos, homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem um conhecimento, e prestem atenção em que eu vou dizer, estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque não são apenas, nove horas da manhã, mas o que está acontecendo, é o que foi dito, por meio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, e derramarei o meu espírito, sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês, profetizarão, e os seus jovens, terão visões, os seus velhos sonharão, até os meus servos, e sobre as suas servas, derramarei o meu espírito, naqueles dias, e profetizarão, e mostrarei prodígios, em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, nuvens e fumaça, o sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande, e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele, todo aquele, não são apenas alguns, mas todo aquele, que invocar o nome do Senhor, será salvo, você que está em casa, nunca invocou o nome do Senhor, quando o seu time faz gol, você grita lá o nome do seu time, quando você, tenha um momento de alegria, o seu filho nasceu no hospital, e você, falou assim com ele, ah meu filho, você se emocionou, você gritou, e agora, Pedro fala, que todo aquele, que invocar o nome do Senhor, será salvo, tem que invocar, abrir a boca e falar mesmo, não é ter vergonha, invoque, e será salvo, veja, veja a intrepidez, de Pedro irmãos, veja como ele, ele fez, o texto, é, se levantou irmãos, eu procurei no grego, e é, epahero, alguma coisa assim, que significa, sair do seu lugar, se levantar, tomar uma posição de destaque, talvez se tivesse um caixote ali, Pedro teria subido no caixote, mas ele, tomou uma posição diferente, nós, sábado, precisamos subir no caixote, irmãos, nós precisamos ser, ter atenção voltada para nós, assim como aconteceu com o meu pai, ele teve, começou a pegar oito pessoas, ninguém estava ligando, talvez para a mensagem dele, mas Deus, colocou um caixote, embriagado ali, para que ele subisse, e aí, houve salvação, vai haver salvação, se você buscar o seu caixote, não sei qual vai ser o seu caixote, se você vai ler um texto bíblico, para uma pessoa, se você vai falar, abençoa, eu quero orar por você, você deixa orar por você, eu não sei o que você vai fazer, mas peça a Deus sabedoria, porque ele vai fazer com que você se levante, saia do lugar, se movimente, é o dínamis de Deus, se levantar, então Pedro tomou a primeira coisa, que eu quero que a gente aprenda aqui essa noite, iniciativa, não espere o pastor te chamar para evangelizar nunca, não espere o seu diácono te chamar para evangelizar, não espere ter um evangelismo, que graças a Deus, eu estou muito feliz, impacto que a gente vai fazer, um evangelismo, não espere irmãos, tome iniciativa, Pedro tomou iniciativa, veja o que o texto diz, então Pedro se levantou, agora o segundo ponto, junto com os onze, iniciativa, oportunidade, e é importante ter sensibilidade, os onze estavam ligados em universidade, sabe o que é universidade irmãos? Uma só voz, estavam com uma só voz com Pedro, vamos Pedro, eu estou contigo, vamos Pedro, eu vou com você, sabe irmãos, a pior coisa, quando você está evangelizando, você está falando de Jesus para a pessoa, e está a pessoa assim no celular, você está evangelizando para a pessoa, aqui é bonito, tem umas árvores bonitas, amados, universidade, aqui está dizendo, então Pedro levantou, junto com os onze, os onze estavam ligados, fique ligado, quando o seu irmão estiver falando de Jesus para a pessoa, fique orando, fique clamando, não interrompa seu irmão, o irmão está falando, porque Jesus, não irmão, esse versículo está errado, é outro versículo irmão, não, aí começa a brigar, os crentes, e o perdido está lá, irmão, para de brigar aí, para de brigar, fala de Jesus para mim, porque às vezes a pessoa não está em universidade irmãos, temos que estar unidos, o irmão falou um versículo, talvez errou uma coisa, olhe por ele professor, depois você procura ele em particular, se for algo que você queira ajudá-lo, mas não, universidade, veja, erguendo a voz, diriziu-se a multidão nesses termos, e ele começou a pregar, e eu acho interessante irmãos, é que ele, defende, o que estava acontecendo ali, mesmo sem entender muito o que estava acontecendo, porque aquilo era uma coisa que nunca tinha acontecido, o discípulo nunca tinha falado em línguas, nunca tinha caído o poder de Deus, é daquele jeito ali, e ele começa a defender, falando, varões e mãos, vocês viram aqui o que está acontecendo, hoje não estão empregados, é importante nós termos também o conhecimento, sobre talvez algo que você tenha que justificar, defender, e faça isso com sabedoria, por isso que nós temos que pedir a Deus sabedoria, não apenas intrepidez, às vezes a pessoa é intrépida, mas ela não tem sabedoria, ela às vezes é intrépida, ela tem iniciativa, ela fala bem, ela tem até paciência, mas ela não tem muita sabedoria, e às vezes ela acaba falando algo que não era para falar, mas Pedro aqui, ele usou, ele esclareceu, olha irmãos, o que está acontecendo aqui, é algo que talvez vocês não entendam, mas eles não estão bêbados, eles estão muito conscientes do que está acontecendo, porque o poder de Deus desceu naquele momento, e eu acho interessante, que Pedro, ele não era tão ignorante, como às vezes a gente vê as pessoas de pregarem, porque veja bem irmãos, ele deu um texto todo, do livro de Joel, e eu teria dificuldade até de decorar isso aqui, talvez eu tenha dificuldade de decorar isso aqui, mas, Pedro falou numa tacada só, e ele começou a falar, porque no livro de Joel, ele sabia onde estava escrito, e a outra coisa que eu queria falar para os irmãos aqui, que é importante para o nosso Evangelho de Sábado, conhecer, a palavra de Deus, minimamente, não adianta, não irmãos, porque a salvação, é, é, eu vou ler um versículo para o irmão, é em Atos, é o que é, Mateus, Macabeus, não, não Macabeus não tem, onde está escrito, irmãos, anota no papelzinho, com uma colinha, faça o famoso, colinha na mão, se antigamente a gente escrevia na mão, hoje, hoje tem que passar, creme de patosológico, minha mão, anota na mão irmão, se não tiver, mas deixa os versículos, para que você possa falar, se você não tiver ali uma colinha, decore o versículo, Pedro, ele conhecia a palavra, ele leu, aqui você vai ver que Pedro não leu apenas isso, ele também leu outros textos, leu o texto de Salmos, então Pedro não era tão ignorante, como as vezes as pessoas pregam, Pedro era analfabeto, realmente ele não era um teólogo, um Paulo, a gente não pode compará-lo a Paulo, mas Pedro tinha algum conhecimento, amados, leia a palavra, se prepare, porque sábado nós vamos trabalhar, e se você não sabe ler, se você não tem o conhecimento bíblico, que você acha que deveria ter, conte sua história, conte o que você era, eu era uma pessoa, que não tinha conhecimento da palavra, sabe, a aula de batismo, pastor Carlão, é uma coisa maravilhosa, aquele livro, que o bispo Lutero escreveu, maravilhosamente fala, pede para você dar um depoimento, e aí eu me emocionei, lendo o depoimento, dos amados irmãos, que vão se batizar, até o irmão do Diego, já se batizou até, mas que histórias lindas, e eles só precisavam ler essa história, para as pessoas que vão ser evangelizadas, olha o que Jesus fez na minha vida, eu não sei decorar os versículos da Bíblia, eu não sei decorar todos os livros da Bíblia, eu não sei onde está escrito o versículo tal, tal ainda, mas eu quero falar para você, que Jesus me tirou da lama, e hoje eu sou feliz, e a minha vida foi restaurada, a minha família foi restaurada, os meus filhos foram restaurados, mas eu ainda não decorei, onde fica Mateus, mas isso já é evangelismo, se você souber, melhor ainda, não se esqueça, colinha se você não tiver, mas esteja trabalhando, esteja abençoando, sabe irmãos, tem que ter um conhecimento, o obreiro, não pode se envergonhar, ele tem que manejar bem, a palavra da verdade, então busque, se você ainda não sabe, não tem problema, a escola bíblica dominical, todo domingo, oito e meia da manhã, temos a professora Soraya dando aula, eu estou ali no cantinho dando aula, e você pode vir assistir a aula de escola dominical, faz a sua pergunta, seu questionamento, claro, dentro da lição, e posteriormente pode fazer alguma pergunta, se a gente souber, a gente vai falar, mas isso é importante, buscar o conhecimento, Pedro buscou, isso é nítido aqui, de Pedro não ficou, a vida toda no desconhecimento, certamente Pedro fazia a leitura da palavra, certamente Pedro tinha conhecimento, porque ele fez a leitura, e aí ele começa a falar, aí ele começa, ele não somente cita a Bíblia, mas ele cita o que ele viveu, amados irmãos, e aí por isso que eu falo, essa introdução dele é maravilhosa, olha o que ele diz, versículo 22, acompanhem comigo, israelitas, escutem o que eu vou dizer, Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vós, por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este entregue conforme o plano determinado, vejam irmãos, ele tinha algum conhecimento da palavra, e ele acreditava, a pior coisa é quando a gente vai fazer um trabalho de evangelismo, e a pessoa não acredita no que ela está falando, está ali para cumprir tabela, está ali para ajudar os irmãos, está ali para fazer uma, uma comunhão, não irmãos, você tem que acreditar, que Jesus morreu, você tem que acreditar em todo o processo que Jesus passou, esses três anos que Jesus passou, morreu, mas ressuscitou, você tem que mostrar para as pessoas que você crê, eu creio no que aconteceu, olha o que ele disse, Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou, por meio dele, eu acredito nos milagres que Jesus realizou, você tem que falar com convicção, quando você estiver falando lá no sábado, eu acredito no que aconteceu, neste homem, por mais que a pessoa fale, às vezes você vai pegar um historiador, eu nunca esqueço, de um historiador que tinha essas penas, na década de 80, a gente vai evangelizar ele, e ele, porque a história diz, eu sou professor de história, a história diz que Jesus era um homem, ele é histórico, Jesus realmente milagre, não aconteceu, e a gente tem que ouvir, às vezes, uns camaradas desses, e quer dizer, quer ouvir uma coisa? Até hoje ele está na sasperna, outro dia eu passei e estava na sasperna, você vê que ele está triste, é uma pessoa que não, talvez, eu não sei, a gente não sabe, mas a aparência, até hoje ele está na sasperna, velhinho, talvez, Jesus é histórico, e você tem que buscar e falar assim, Jesus realizou milagres, Jesus não é só uma história, Jesus não é só um mestre, como vocês dizem, Jesus ressuscitou, fez algo que ninguém pode fazer, a Siddhartha Gautama, não pode ressuscitar, o Allan Kardec, não pode ressuscitar, mas Jesus, ele ressuscitou, e está vivo, irmãos, nós temos que acreditar, se não acreditar, não adianta a sua palavra, a sua palavra vai ser apenas, algo jogado ao léu, veja versículo 23, conforme o plano de Deus, este, e a presença de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus, ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível, que fosse retido por ela, essa é uma parte do texto difícil, muitos acusam, os judeus, de terem matado Jesus, muitos, existe até teólogos, que acreditam, que os judeus mataram Jesus, eu estava conversando com uma, pessoa no trabalho, e a pessoa falou assim, essa história da guerra aí, Israel está errada, ela é cristã, está errada, Israel rejeitou Jesus, não, você não vê, e aí eu parei para estudar isso, e realmente, algumas pessoas acreditam, que aqui Pedro estava, dizendo que os judeus eram ocupados, mas eu creio, que ali, estavam algumas pessoas, que participaram, de toda aquela, aquela conspiração, com Jesus, você pensa, que eles largaram o pé, dos discípulos, depois que Jesus morreu, ressuscitou, e foi aos céus, eles continuaram ali irmãos, sempre quando você vai fazer, um trabalho nobre de Deus, sempre vai estar alguém ali, são os ratos, desculpe a expressão, mas são como ratos, que aparecem, nas sombras, para atrapalhar, e nós temos, que estar orando, clamando, enquanto um fala, o outro ora, enquanto um, um prega a palavra, o outro clama, aí para um de pregar, e o outro começa a orar, amados, é uma guerra espiritual, que nós vamos vencer, em nome de Jesus, veja, que ele sabia, que ali tinham pessoas, que eram conspiradores, que fizeram de tudo, para matar a Jesus, só que a Bíblia diz, que Jesus, se entregou, ninguém matou Jesus, os judeus, não mataram Jesus, a nação de Israel, não matou Jesus, os romanos, não mataram Jesus, aqui no livro de Tito, capítulo 2, Tito, 2, a carta, a Tito, capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte, desculpe, Tito, 2, 14, vou ter que, aqui, Tito, capítulo 2, Diz assim, Ele deu a si mesmo, por nós, a fim de nos remir, de toda iniquidade, e purificar, para si mesmo, um povo, exclusivamente, seu, e dedicado, a prática, das boas obras, Ele se entregou, romano nenhum, matou Jesus, ele achando, que matou Jesus, o diabo, achando que matou Jesus, há alguns, homens da lei, escribas e fales, eles conseguimos a nossa vitória, matamos Jesus, nada disso, Ele se entregou, como cordeiro, calado, para o sacrifício final, irmãos, então não se engane, esses versículos, mostra, mostram, que Ele se entregou, por nós, Ele se deu, por nós, irmãos, versículo 25, e aí agora, Ele começa a falar, sobre Davi, olha, Pedro não era, essa ignorância toda, que as pessoas falam, olha só, que coisa linda, versículo 25, porque Davi, falava a respeito, dele dizendo, eu sempre vi, o Senhor, diante de mim, porque Ele está, a minha direita, para que eu não seja, abalado, por isso, meu coração, se alegra, minha língua, exulta, além disso, também, a minha própria carne, repousará em esperança, porque não deixarás, a minha alma na morte, nem permitirás, que o teu santo, veja a corrupção, fizeste-me conhecer, os caminhos da vida, e me encherás, de alegria, na tua presença, ele leu, um salmo completo, ele fez a leitura, do salmo, das declarações, de Davi, falando do Messias, falando da palavra, do Messias, da profecia, que o rei Davi, falou sobre o Messias, então, a gente vê, que Pedro, ele conhecia, as Sagradas Escrituras, ele conhecia, textos, que, obviamente, eram importantes, talvez, Deus tenha também, o feito lembrar, porque a Bíblia diz, o Espírito Santo, vos fará, de lembrar, de todas as coisas, então, mesmo que você tenha, dificuldade de decorar, Deus vai fazer, você lembrar, de todas as coisas, ele vai te usar, em nome de Jesus, então, nós temos que ter, essa convicção, e aí, ele começa, a sua mensagem, ele começa a falar, irmãos, agora vamos falar, de Jesus, eu já falei, aqui, de Joel, da profecia de Joel, olha que lindo, ele fez uma introdução, da mensagem dele, sem fazer, o, homilética, o hermenêutica, ele começou, e deu a introdução, do texto dele, olha que lindo, irmãos, permita-me falar, claramente, a respeito, do patriarca Davi, ele morreu, foi sepultado, o seu túmulo, permanece, entre nós, até hoje, sendo, pois, profeta, sabendo que Deus, havia jurado, que um dos seus descendentes, assentaria no trono, olha irmãos, eu fico, completamente, encantado, e apaixonado, pela capacidade, de Pedro, de, de preparar, o discurso, dele, de se preparar, para começar a falar, porque ele ia falar, coisas duras, ele ia falar, coisas duras, daqui a pouco, ele vai falar, mas ele estava, preparando eles, nós temos que, pedir sabedoria a Deus, para falar de Jesus, já chegar, para a pessoa, que vai evangelizar, porque, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, não é assim não, irmãos, em toda a minha vida, de evangelismo, eu só fiz isso uma vez, eu só fiz isso uma vez, em toda a minha vida, que a minha pregação foi, se você não receber Jesus, você vai para o inferno, uma vez, na minha vida toda, e eu prego desde os 13 anos de idade, sabe o que aconteceu, com essa pessoa, que ouviu essa mensagem, no dia seguinte, ela estava indo, em uma igreja, sabe o que essa pessoa, aconteceu com ela, ela se tornou um pastor, e sabe o que aconteceu, com ela depois, ela se tornou um missionário, na Argentina, com 23 anos, voltou ao Brasil, enferma, com problema na perna, e faleceu, no ano seguinte, amados, é muito importante, o que a gente vai fazer, é muito sério, o que a gente vai fazer, é muito sério, vamos embora galera, vamos evangelizar, não, 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 vamos ligados, é claro, vai descontraído, vai feliz, não é para você ir também, se morrer uma pessoa, eu vou evangelizar, não, mas entenda a seriedade, desse trabalho, é muito sério, entenda, a missão que nós temos, preparar os ouvintes, preparar com sabedoria, aqueles que vão ouvir, e aqui, Pedro, ele fala, sobre, exatamente, Davi, Davi, e ele começou a mostrar, quem era Davi, ele mostrar, que Jesus Cristo, tinha uma diferença, Davi, Davi morreu, foi sepultado, era um rei, Davi era um rei, era uma pessoa, muito importante para o judeu, então ele queria fazer ali, uma comparação, de Davi com Jesus, e ele fala, é, a respeito do patriarca, Davi que morreu, no seu túmulo, permanece até nós, até hoje, sendo, pois profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado, que um dos seus descendentes, assentaria no trono, então ele está falando assim, mais uma profecia, que comprova, que o Messias, seria, e ali, algumas pessoas, talvez, sabiam da descendência de Jesus, talvez ele até, em particular, falado com alguém, alguém buscar, mas esse, mas esse Messias, ele era da descendência de Davi, provavelmente, pode ser que ele tenha falado com alguém, mas a verdade, é que ele mostra, que faz uma comparação, de Davi, com Jesus, com o Messias, e aí, continua o versículo 31, prevendo isso, referiu-se a ressurreição de Cristo, que nem foi deixado, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo, experimentou a corrupção, Deus, ressuscitou esse Jesus, e disto, todos nós, somos testemunhas, olha aí, mais uma vez, irmãos, ele acreditava, porque ele viu, ele foi testemunha, nós temos que crer, e usar esses testemunhos nossos, quando estivermos falando de Jesus, olha, eu vi pessoas andarem, o que eram, que eram coxos, eu vi, eu fui testemunha de pessoas, que eram coxos, que voltaram a andar, eu fui testemunha de pessoas, que nós, tivemos oportunidade de repreender o diabo, o diabo sair, então, utilize desse testemunho, que você passou, porque isso vai ajudar, dentro do seu contexto, da sua pregação, você tem que viver, isso, não é apenas contar do outro, mas viver este momento, então, viva intensamente, tudo sábado, porque vão haver mais, e quem está disposto a levantar a mão, diga amém, vai ter mais, eu já estou ansioso para o próximo, não é? Porque eu creio que isso vai ser uma benção, Pedro, através da sua ampla experiência, percebeu que o livro, de Salmo, se referia a Cristo, e divulgou isso, versículo 33, e ele continua falando de Jesus, é, exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai, a promessa do Espírito, Espírito Santo, derramou isto, que vocês estão vendo, e ouvindo, porque Davi não subiu aos céus, agora ele está falando de algo, que não testemunhou, como é que ele falou tudo isso aí irmãos, se ele não viu isso aí, ele só viu Jesus subir aos céus, o que aconteceu lá no céu, que ele foi exaltado, amados, isso aí chama-se fé, nós temos que ter fé, nós temos que crer, que o que Jesus falou, mesmo a gente não tendo visto, aconteceu, Pedro aqui, até então, estava falando de coisa que ele viveu, ele viu os milagres, ele viu Jesus andando para lá, e para cá, ali, naquela região, ele viu Jesus transformar a vida de pessoas, pessoas serem curadas, pessoas serem transformadas, tudo isso ele viu, mas o que ele falou aqui no versículo, 33, ele foi exaltado, está à direita de Deus, tendo recebido a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo aqui, ele derramou isso que está vendo aí, é resultado, de todo o trabalho que ele fez aqui, amados, e aí ele volta à Bíblia, à Bíblia que ele tinha acesso na época, e ele começa a dizer, Davi não subiu os céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, sente a minha direita, até que eu ponha os teus inimigos, a estrado dos seus pés, portanto, casa de Israel, esteja absolutamente certa, que este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor em Cristo, amados, a mensagem de Pedro, não tinha quais, 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 meu Deus, essa linguagem é antiga, não tinha pegadinha, ela era direta, por isso que eu estou falando, que Pedro fez uma introdução bem feita, para que chegasse esse momento, amados irmãos, quando você for, falar de Jesus, amados irmãos, fale com convicção, fale com fé, fale com intrepidez, fale com sabedoria, porque vai ter resultado, em nome de Jesus, olha só o versículo 37, meus amados, é 37 isso, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos, e perguntaram a Pedro, aos demais apóstolos, que faremos pois irmãos? Olha só, quem falou isso irmãos? Aqueles que estavam ouvindo, os estrangeiros, aqueles que estavam antes, dizendo, eles estão bêbados, olha lá, tudo embriagado, tudo encher a cara, olha lá, olha os crentes lá, tudo encher a cara, agora esses caras aí, desculpe usar a expressão cara, mas essas pessoas aí, sabe o que eu estou falando? O que que eu, essa palavra, ela mexeu comigo, meu voto irmãos, meu voto irmãos, é que sábado, haja isso, as pessoas falam assim, essa palavra que você me falou, mexeu comigo, essa palavra que você trouxe, fez alguma coisa, eu estou sentindo algo aqui dentro, sabe o que que é rios de água viva, que querem fluir dentro do seu interior? Ah, se creres, como diz as escrituras, rios de água viva fluirão do teu interior, e você vai falar, e esse rio de água viva que está fluindo aqui, irmãos, eu estou aqui todo arrepiado aqui, irmãos, porque o rio de água viva está fluindo, você está falando, seu irmão está orando, e ele não sabe porquê, mas a Bíblia diz, que eles ficaram comovidos, e perguntaram, o que nós vamos fazer, diante de uma palavra tão poderosa, como é essa? isso bate em mim, e aí Pedro fala, vocês vão ter que usar terno e gravata, a partir de hoje, vocês vão ter que na igreja, duas vezes por semana, domingo de manhã, do dia e de noite, vocês vão ter que ir à escola dominical, às nove, às oito horas da manhã, vocês vão ter que usar uma Bíblia, de estudo pentecostal, grande, com letras gigantes, não, Pedro não disse nada disso, Pedro disse algo, que às vezes o Evangelho não, alguns Evangelhos não querem falar, que é, arrependam-se, tem dificuldade nisso, tem, pior que tem, porque muitos não querem arrepender-se, mas a mensagem do Evangelho, não é usar terno e gravata, a mensagem do Evangelho, não é a igreja, duas, três vezes por semana, se você puder, seja a benção na sua igreja, mas a mensagem do Evangelho é arrependimento, é arrependimento dos pecados, então arrependam-se, se você está em casa, e você nunca teve a coragem, de falar, Senhor eu me arrependo, dos meus pecados, de tudo que eu fiz, do que eu cometi, do que eu vou cometer, se você pensou nisso, arrependa-se, Senhor perdoa os meus pecados, eu não tenho forças, você que está em casa, você que está na internet, fale com Deus agora, abra sua boca, não se importa, que tiver gente perto de você não, Senhor me perdoa pelos meus pecados, se arrependa, Pedro falou para eles, arrependam-se, número um, número dois, que cada um de vocês, sejam batizados em Cristo, em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, então tem que se arrepender, e tem que buscar o batismo, aí, alguns teólogos, que acreditam, que esse batismo, é o próprio, aceitar, ou receber Jesus, é o chamado, batismo no corpo de Cristo, batismo em nome de Jesus, porque eles acreditam, que o batismo, tem que ser em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, batismo das águas, então aí tem toda uma, uma polêmica teológica, mas não é isso que eu quero falar, aqui o processo é, receber, arrepender-se, e ser batizado, em nome de Jesus, olha aqui irmãos, para a remissão dos pecados, irmãos, seus pecados, serão apagados, rasgados, cancelados, pelo sangue de Jesus, que nos purifica, de todo o pecado, está escrito aqui, arrependam-se, e aí vai acontecer, uma remissão, e aí sim, vocês receberão, o dom do Espírito Santo, aleluia, olha o processo irmãos, tem que se arrepender, uma pessoa que não se arrepende, ela não recebe, o dom do Espírito Santo, uma pessoa cheia de si, ela não recebe, o dom do Espírito Santo, ela pode até achar, que ela tem, mas ela não recebe, uma pessoa humilde, não desprezarás, ó Deus, Deus aceita um coração, quebrantado, quebrantado, coração, move o coração, de Deus, coração arrependido, e ele fala, o dom do Espírito Santo, porque a promessa, é, para vocês, a promessa, é para você, que está em casa, a promessa, é para cada um, que está sentado aqui, não importa, quantos anos, você tenha de igreja, a promessa, é para nós, e isso, algumas teólogos, ficam malucos, porque, a promessa, é para toda a humanidade, que eu receber, e ele fala, a primeira coisa, a promessa, promessa, é, é, para, vocês, todos, que lá, estavam, olha só, ele continua falando, é uma aula, que ele dá aqui, porque a promessa, para vocês, e para seus filhos, agora, ele está falando, de descendência, sabe, irmãos, Atos diz assim, creia no Senhor Jesus Cristo, Atos 16, versículo 31, foi dito assim, creia no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu, e a tua casa, foi o que foi dito, então, irmãos, quando você, recebe Jesus, quando você, tem encontro com Jesus, quando você, se arrepende, quando você, segue o processo, que aqui ele ensina, a Bíblia diz, que você, será abençoado, e aqui diz, essa promessa, para vocês, e os seus filhos, isso é, a sua descendência, vai, ter o encontro, com Jesus, quem aqui, ora, pelo seu filho, tem encontro com Jesus, e talvez, esteja, afastado, talvez, ele esteja, desviado, mas, essa promessa, é para ele, também, creia nisso, creia Déboras, que estão aqui, e que estão em casa, creiam, porque a promessa, é para vocês, e seus filhos, e aí, três, todos os que estão longe, todos aqueles, que estão longe, afastados, estão desviados, aqueles que estão, fora do nosso alcance, olha que lindo, a promessa, de Deus, vai alcançar, até aquele, que você, não tiver acesso, físico, irmãos, está sem telefone, mora lá, em, que cheirar, mubim, da serra, do canto azul, mas, se você orar, o Espírito Santo, vai aqui, cheirar, mubim, da terra, do canto azul, sabe porquê, não depende, de avião, não depende, de folheto, não depende, de rádio, o rádio, é muito bom, já fiz muito programa, de rádio, é muito bom, mas, amados irmãos, não depende, de tecnologia, depende, de ó, oração, 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 vai alcançar, que está longe, e, número quatro, vai alcançar, é para todos aqueles, que o Senhor Deus chamar, todos que Deus chamar, Ele vai alcançar, glória a Deus, com outras palavras, deu o testemunho, e exortava dizendo, salve-se dessa geração perversa, aqui ele já está falando, de santificação, que estudo que Pedro deu ali, completo irmãos, a pregação de Pedro, foi muito completa, dá para escrever um livro, falando sobre isso irmãos, é muito completa, essa pregação, agora ele está falando, de santificação, a santificação, significa, salve-se dessa geração, perversa, isto é, se afasta do pecado, se afasta do mal, faça o bem, se arrependa dos seus pecados, não volte a fazer o que você fazia, isto é, salvação irmãos, você que está em casa, você se arrependeu, você já falou, orou naquele momento, que eu falei, mas você quer, realmente ter uma vida, com Deus, se afaste daquilo, que te faz mal, se afaste da internet, se você vê, que a internet está te atrapalhando, se afaste da TV, se está te atrapalhando, se afaste de pessoas, que te levam a falar palavrão, se afaste das pessoas, que te levam, a fazer algo, que se desagrada a Deus, porque Deus, quer um povo, santificado, amados, para finalizar, a nossa mensagem, temos aí, o resultado, versículo 41, então, os que aceitavam a palavra, foram batizados, havendo um acréscimo, naquele dia, de quase 3 mil pessoas, amados irmãos, eu não sei, como foi a logística, deste evangelismo, como foi a logística, deste, deste batismo, eu não sei, porque aqui, eu acredito, que seja batismo nas águas, mas eu creio, o Império Romano, fazia muitos, muitas piscinas, públicas, talvez ali, tivesse, piscinas públicas, eu não sei, como eles fizeram, irmãos, a Bíblia não registra, mas a Bíblia diz, que quase 3 mil almas, foram, batizadas, isto é, não foram 3 mil e 500, não foram 3 mil e 10, não foram, 3 mil, foram quase 3 mil pessoas, que tiveram um encontro, com Jesus, e se batizaram, se você for estudar, a pregação de Paulo, irmãos, em outras ocasiões, ele pregou, para um pouco menos, de pessoas, depois foi aumentando ali, o seu público, e agora, ele estava, ganhando uma catedral, para aquela época, para Cristo, irmãos, através de uma palavra poderosa, que o Espírito Santo revelou, e aí, meus irmãos, depois dessa conversão, Lucas faz um relatório, relatório, do médico amado, do repórter Lucas, e perseveravam na doutrina, dos apóstolos, e na comunhão, versículo 42, no partir do pão, nas orações, em cada alma, havia temor, e muitos prodígios, e sinais, eram feitos, por meio dos apóstolos, todos que criam, estavam juntos, e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades, e bens, e distribuindo o produto, entre todos, à medida que alguém, tinha necessidade, diariamente, perseveravam, unânimes no tempo, olha aí irmãos, eles iam para a igreja, para, a partir um pão, em casa, e tomavam, as suas refeições, com alegria, e singeleza, simplicidade de coração, louvando a Deus, e, eu gosto muito, de uma versão que diz, caindo na graça, mas, contando com a simpatia, de todo o povo, enquanto isso, o Senhor, lhes, acrescentava, todo dia, os que haviam de ser salvos, os que iam sendo salvos, sabe o que eu vejo aqui? a igreja, era tão unida, a igreja, tinha uma unidade, tão grande, a igreja, tinha uma, uma relevância, tão grande, naquela região, que as pessoas, entravam na igreja, para receber Jesus, olha aqui, o Senhor, lhes, acrescentava, dia a dia, os que seriam salvos, eu posso, conjecturar, que Deus, mandava as pessoas, elas, iam entrando na igreja, e falando, eu quero receber Jesus, mas, eu não te evangelizei, mas, o Espírito Santo, falou comigo, no meio da rua, e eu, quero receber Jesus, eu já vi isso, irmãos, a pessoa entrar na igreja, e falar, eu vim receber Jesus, porque, o Espírito Santo fala, já, irmãos, eu fui pregar, numa cidade, lá em São Pedro Aldeia, em um lugar chamado, Campo Redondo, eu comecei a pregar, na parte final da mensagem, teve um problema no microfone, algum problema no microfone, não sei o que aconteceu, mas, não sei o que aconteceu, sabe o que aconteceu, irmãos, as TVs da TV Lagos, começaram a transmitir o culto, e a minha mensagem, pode perguntar, meu pai, e eu comecei a pregar, e veio uma pessoa, entrou pela igreja, e a pessoa falou assim, eu ouvi a sua mensagem, eu quero aceitar Jesus, eu estava assistindo televisão, a televisão ficou com, mas aí por trás, tinha a sua mensagem, eu quero aceitar Jesus, irmão, não importa onde você estiver, o Senhor vai te usar, e você vai ganhar muitas almas, para Cristo, e você, meu irmão, que está aí em casa, ouviu essa mensagem toda? É uma mensagem, 90% é para o cristão, para o crente, mas nela está, a essência do Evangelho, a essência do Evangelho, é me preocupar com você, é uma igreja, que se preocupa com você, é um povo que se preocupa, com o...